Olá, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal Uber do Japa. Meu nome é Luiz Satada e sou um motorista de aplicativo atuante na cidade de Mojo das Cruzes há mais de dois anos e meio e posto muito conteúdo relacionado à vida cotidiana de um motorista de aplicativo. Compartilho as minhas experiências, meus aprendizados e falo também assuntos relacionados à questão financeira e ao desenvolvimento pessoal. Primeiro, eu quero te agradecer só por você clicar e entrar nesse vídeo. Então, se você gostou dos assuntos que são abordados nesse canal, já se inscreva agora mesmo e deixe o sininho ativado para receber as notificações de todos os vídeos novos em primeira mão. E se você gostou do tema do vídeo de hoje, já deixa o seu like para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante e divulgue para mais pessoas. Bom, gente, esse é o último vídeo do ano e hoje eu quero falar para vocês como foi o meu ano de 2020. como foi o meu trabalho, fazer um apanhado geral, mostrar alguns momentos que foram importantes no meu trabalho com os aplicativos, no meu desenvolvimento dos meus projetos. E no final do vídeo eu quero dar um recado muito importante para a nossa virada, para o nosso 2021. Beleza? Teve alguns fatos importantes que aconteceram para mim nesse ano de 2020. Uma delas foi para todo mundo, que é a questão do Covid, que é a questão dessa pandemia que veio para todo mundo e muita gente passou um grande perrengue. Tivemos muitas dificuldades na questão financeira, muitas pessoas perderam o emprego, muitas pessoas tiveram que mudar o seu negócio, tiveram que se reinventar, tiveram que criar novos negócios, correr atrás, enfim, correr atrás para manter, levar o seu ganha-pão para a sua casa. Não foi fácil para ninguém e para mim também não foi. Porém, foi um ano que, como muita gente teve que se reinventar, e eu também tive um projeto que deu uma alavancada. Nesse ano de 2020, o canal aqui do Uber do Japa, ele era bem novinho, né? Tinha apenas dois meses de vida lá em janeiro. Quando começou a pandemia, tinha quatro meses, estava indo para quatro meses de vida. E aí, eram pouquíssimos inscritos, não tinha nem cem inscritos, né? Eu ficava, eu, a minha esposa, a gente ficava muito feliz quando a gente chegava lá aos cem views, né? E era muito difícil ter um comentário. Mas, aos poucos, foi crescendo. E com a pandemia, eu comecei a fortalecer o canal, comecei a me engajar mais, comecei a colocar mais conteúdos com frequência. E agora, todos os dias, a gente tem um conteúdo às dezoito horas. Às vezes, atrasa um pouquinho, né? Mas faz parte, né, gente? Então, com a pandemia, um mês eu fiquei em casa e eu me dediquei ao máximo. Procurei focar mais, criar mais conteúdos. Quando eu realmente voltei a trabalhar depois de um mês que começou a pandemia, eu comecei a mostrar realmente o meu dia a dia, né? Foi aí que começou a crescer mais. E foi com o meu próprio esforço, com o meu trabalho. E foi crescendo aos poucos. A gente tem que acreditar no nosso potencial, acreditar no nosso trabalho e correr atrás. Alguns falam, aplicativo só tá bom pra quem é YouTube, que fica mostrando e ganhando dinheiro com o YouTube. Não é bem assim, né? Até porque o trabalho do YouTube hoje me dá um resultado, graças a Deus. E é um resultado que eu não utilizo um centavo pra eu poder me sustentar. O valor que eu recebo no canal do YouTube, ele é todo reinvestido. Ele é tudo pra área de investimento. Eu não uso um centavo pro meu sustento pra pagar nenhuma conta. E também não faz muito tempo, né? A partir de julho, né? Começou a ser monetizado. O canal começou a render algum valor monetário. E eu fui pegar o meu primeiro salário no YouTube em setembro. Ou seja, eu peguei setembro, outubro, novembro e dezembro. É bem recente ainda, mas tá crescendo muito, graças a Deus. Graças ao engajamento de vocês aí, ao apoio que eu venho recebendo. Isso me ajuda bastante. E por isso eu venho aqui pra agradecer a todos vocês que acompanham o canal. Fico muito agradecido por vocês. Então, essa pandemia foi difícil pra todo mundo, mas alavancou o meu projeto no canal do YouTube. E a outra mudança que eu tive nesse ano foi a compra do novo carro, né? Pra quem conhece aqui, a Madame Niu. É um carro da Ford, né? Um Niu Fiesta 2017 automático 1.6. Que, graças a Deus, tô muito feliz com ele. Trabalhando bastante. Eu já rodei com ele, pra vocês terem uma ideia. Já tá indo pra 22 mil. Eu comprei ele com 15 mil. Então, já rodei 6.500 km, mais ou menos, em pouco mais de um mês, né? Na média dos aplicativos. Agora, outros fatos que aconteceu foi vivendo no dia a dia. Foi com vocês aí no canal do YouTube. Onde tivemos momentos de descontração, de alegria com as fofocas, né? Com os fatos que aconteceram no dia a dia. Passageiros pedem Ubi. Vamos de Ubi. Sexta na night de Ubi. É, isso aí. Vamos lá. Deixa eu contar uma fofoquinha aqui pra vocês, bem rapidinho. Eu peguei um passageiro agora, que Jesus amado. Ai, vamos finalizar aqui pra dormir, pra descansar. Senão o passageiro vai ficar pra... Moço, moço, moço. E já, esse carro, eu não sei se ele é parceiro macho, né? Talvez ele seja mais pra madame, né? Talvez ele esteja, ele ou ela, né? Será que é ela? Então, talvez ela esteja mais pra madame. Ela não quer entrar em beco, não. Não quer rodar em paralepípedo. A madame Niu não quer andar nos buracos, não. Tivemos momentos aí em que eu estava muito sério, né? Mostrando aí algumas verdades, a minha opinião, né? Respondendo a alguns críticos, né? Teve esses momentos também. Uma coisa eu digo. O que eu falo aqui no canal, e muitos inscritos estão ouvindo, e pode assinar aí embaixo. Eu falo aquilo que eu vivo. Eu falo aquilo que eu faço. Eu não trago informação e falo, é... Nossa, tá acontecendo isso. Fulano ganhou tanto. Fulano tá mentindo. Ciclano tá falando isso e é mentira. Não. Eu falo aquilo que eu vivo, aquilo que eu faço. Por quê? Porque aquilo que eu faço, aquilo que eu falo, aquilo que eu faço, é aquilo que eu vivo. Então eu tenho propriedade pra falar. Aí vem os homens da crítica, e vem criticar de uma forma negativa. Criticar de uma forma negativa como? Falar contrário àquilo que eu falo. Ninguém é obrigado a concordar com ninguém. Agora, você vem criticar, você não trabalha nos aplicativos, você não sabe o que é o dia a dia, né? Você vem opinar e falar de algo que você não tem propriedade pra falar, simplesmente você vai tá falando bobeira. Eu tô mostrando a realidade do momento. Hoje eu posso ter ganhado 100 reais líquido, amanhã eu posso ganhar 150. Quantas vezes eu postei vídeo que eu ganhei 500 reais? 450 reais líquido, 300 reais líquido. Essa é a vida de um empreendedor. Aquele que pode ganhar muito, mas tem dia que vai ganhar pouco. Mas não pode deixar nunca de lutar e de trabalhar. Pra você que é da crítica, que fala que aplicativo não vale a pena, não ganha pouco, você tá analisando um vídeo, você tá analisando um dia. Veja um todo. Qual foi o seu ganho durante um mês de trabalho nos aplicativos? É isso. As suas contas são mensais. Então, se um dia você ganha 100, outro dia, vários outros dias, você ganha 250, 300 reais. Se a sua conta fechar no final do mês, é o que importa. E também teve os momentos de reflexão, né? Onde eu procurei trazer alguns ensinamentos. Eu estou aqui para falar sobre o que acontece na realidade do dia a dia do motorista de aplicativo. Como eu digo na minha abertura do vídeo, eu levo a realidade cotidiana do dia a dia de um motorista de aplicativo. Porque eu vivo dos aplicativos, eu estou nas ruas trabalhando, assim como você. Eu sei exatamente o que você passa todos os dias, pegando pessoas mal-humoradas, pessoas que sequer dá um bom dia ou agradece quando sai do carro, pessoas que estão atrasadas e pedem para você correr, para você furar o semáforo, fazer um gato numa contramão, pessoas que reclamam porque você parou 5 metros para frente ou para trás do embarque onde ela está parada, pessoas que reclamam porque pegou uma viagem com dinâmica e pagou 50 centavos a mais, 1 real e 20 a mais, pessoas que reclamam da rota que você fez. Eu sei também que você perde muito tempo indo buscar um passageiro e quando você chega lá, eles querem colocar 4, 5 passageiros no seu carro. E aí, você tem que cancelar depois de ter andado 8 minutos e 3 quilômetros para ir buscar esse passageiro e jogar no lixo o seu tempo e o seu combustível. Eu sei também que às vezes você está no centro e não tem onde parar, não tem um local para você ir no banheiro e você está muito apertado e a dinâmica está rolando, você tem que aproveitar aquele momento porque você só tem aquele momento para ganhar um dinheirinho a mais. Eu sei que as taxas estão muito defasados e nós ganhamos pouquíssimos para ter que manter um carro que tem um custo de manutenção muito alto ou tem que trabalhar às vezes quase a metade do mês só para pagar o aluguel do seu carro. Eu sei de tudo isso porque eu também estou na rua assim como você. Não deixe que as pessoas negativas estraguem o seu dia. Por quê? Porque muitas vezes nós deixamos, nós nos deixamos levar pelo que as pessoas fazem conosco porque eu quero perguntar para vocês qual é o seu sonho? Você tem um sonho? Eu acredito que todos têm um sonho. Se você não tem, é porque você não parou para pensar sobre isso. Agora, faça um exercício aqui comigo e responda. Qual é o seu sonho? Mentalize e responda para você mesmo. Beleza? Eu aprendi muita coisa com vocês também, pode ter certeza absoluta. A gente sempre está aprendendo desde que a gente tem a mente aberta. Bom, gente, então basicamente esse foi o meu ano de trabalho com os aplicativos no meu YouTube, nesses projetos aí que eu estou desenvolvendo. Mas basicamente foram esses os trabalhos que eu desenvolvi. E agora eu vou falar para vocês aquele recado que eu tenho nesse momento que vocês estão vendo esse vídeo. Já é dia 31. Estamos próximo, muito próximo para virar o ano de 2020 para 2021. Uma coisa que eu já comentei no canal, né? Tem dois pontos aqui que eu quero enfatizar com vocês. Nós que estamos nas ruas todos os dias trabalhando como motorista de aplicativo, nós enfrentamos muitas e muitas dificuldades. Nós enfrentamos problemas com passageiros, problemas de comportamento, problemas com educação, problemas com aplicativo, né? Nós não somos remunerados de uma forma justa, cada vez mais tarifas baixas e mais baixas ainda. Então, nós temos uma série de problemas que temos que levar no dia a dia. Então, realmente não é fácil, não é fácil o nosso trabalho. Assim como não é fácil para nenhum trabalhador que trabalha na CLT, presta serviço como autônomo, faz qualquer tipo de atividade, temos que pensar que todos têm dificuldade, todos têm problemas, toda empresa tem problemas. Não existe uma empresa que é mil maravilhas. existem empresas que estão muito na frente, uma empresa madura onde já tem experiência, onde você tem muito mais resultado, você tem muito mais qualidade de vida nessa empresa, mas a maioria das empresas tem muitas e muitas dificuldades, até porque está em processo de crescimento, de expansão. Então, não é fácil. Eu sei o quanto vocês passam de dificuldade no dia a dia na rua, porque eu também estou na rua. vocês viram lá ontem, no vídeo anterior, eu fiquei 17 horas online, não foi 17 horas na rua, foi mais de 17 online. Então, ou seja, eu estava na rua mais de 18 horas na rua eu fiquei, desde sair de casa até chegar em casa, né? Porque depois que eu termino ainda, eu vou gravar o vídeo, vou fazer o fechamento, vou ver os abraços, tem todo um procedimento ainda que eu tenho que fazer antes de chegar em casa, né? Se a gente quer ter mais resultados que os outros, a gente tem que trabalhar mais que os outros. trabalhar, se esforçar, não só nos aplicativos, mas o aplicativo te dá a oportunidade de você poder desenvolver outros projetos. Eu sempre falo isso desde o início do canal, eu falo isso desde a época que não tinha ninguém para me escutar, eu já falava isso, porque eu sabia que um dia o pessoal ia me escutar, um dia eu ia ter mais pessoas para me escutar, mais cedo ou mais tarde eu ia ter mais pessoas para eu poder compartilhar a minha opinião, para poder tocar informações, trocar ideias e ter um aprendizado ainda maior. O que eu quero te dizer é, você às vezes não acredita muito no seu potencial, para quem acredita em Deus, não importa a sua religião, Deus ele projetou o mundo, não vou falar de religião aqui, é só uma palhinha na crença que eu tenho e se vocês acreditarem, se vocês acharem que é válido, vocês validam e a gente coloca em prática e a gente pode ter resultado. Beleza? então vamos para esse raciocínio. Se você acredita em Deus, independente da sua religião, você acredita que você é um projeto criado por ele, certo? E todo projeto na vida, ele é feito para que dê resultados, por isso que eu falo que você tem que fazer um planejamento, é um projeto, é um mini projeto que você tem que fazer, para quem pergunta se vale a pena ou não trabalhar com os aplicativos, então é a mesma coisa, você vai abrir uma empresa, vai abrir um negócio, você tem que fazer um projeto, você tem que fazer os cálculos, você tem que fazer uma série de coisas, e esse projeto, você criou com o intuito de que ele dê certo, mas vai ser fácil? Talvez muito difícil, talvez dê certo, talvez não dê, mas o intuito é de que dê certo, para que dê certo, você precisa ir o que? Aprendendo, ter um conhecimento financeiro, um conhecimento de negócio, um conhecimento de mercado, algumas habilidades para que esse projeto dê certo, e aí, é um manual que você vai seguir, vai já dar tudo certo, já vai dar resultado? Não, você vai aprender com as ocorrências do dia a dia, faltou uma mercadoria, faltou isso, faltou aquilo, não foi o que você esperava, você tem que criar um outro plano dentro desse planejamento, e aí vai, você vai tendo dificuldade, vai altos e baixos, e vai levando, é a mesma coisa na nossa vida, você foi feito, você foi criado para dar certo, se a sua vida não está dando certo, é porque você tem que mudar alguma coisa, você tem que procurar entender o que está acontecendo, o que está dando errado, para você fazer diferente, se você fazer diferente, você vai ter outro resultado, se você fazer sempre a mesma coisa, você vai sempre ter o mesmo resultado, então você tem que ter uma mente aberta para aprender, para escutar, para poder colocar isso em prática, uma vez que você faz diferente, vai ter outro resultado, pode ser que seja pior ou melhor, mas se for pior, você vai continuar de novo, tentando fazer outra coisa diferente, por quê? Porque uma hora vai dar certo, você vai aprender o caminho, é fácil, não é fácil, então você tem um potencial, você é um projeto criado para dar certo, então você tem um potencial que você não está utilizando, utilize isso, faça, porque você vai dar certo, você vai ter resultado, você vai alcançar os seus objetivos, você tem que ter objetivos, é assim como eu já falei em outros vídeos, e aí você vai dar certo, pode ter certeza absoluta, você tem muito potencial, mais do que você imagina, hoje, muitas pessoas, trabalham o quê? Só para sobreviver, para pagar as contas, para pagar o aluguel, quem não tem casa, para pagar o boleto do carro, pagar água, luz, gás, às vezes a gente tem que contar um dinheirinho, será que sobrou um dinheirinho para me levar minha família no restaurante? Às vezes não, e muitas vezes, ou a maioria das vezes, ou quase todas as vezes, nós compramos aquilo que o nosso dinheiro dá, a gente às vezes quer comprar algo melhor para comer, mas a gente fala, opa, se eu comprar essa marca aqui é muito caro, eu sei que é legal, é bom, de qualidade, ah, mas vou comprar essa marca, também está bom, atende, não, aí também tudo bem, mas às vezes você quer comprar uma coisa melhor, às vezes você quer ir em um restaurante melhor, às vezes você quer comprar um carro melhor, mas às vezes a gente não compra o carro que a gente quer, às vezes a gente não compra aquilo que a gente quer, a gente compra aquilo que cabe no nosso bolso, a parcela que vai caber no nosso bolso, a parcela que a gente acredita que vai dar certo, que às vezes pode também não dar certo, então vamos dizer um basta para isso, vamos buscar resultados para a gente comprar aquilo que a gente quer, para a gente não ficar mais preocupado com o dinheiro, para a gente poder fazer o que a gente quer, eu não estou nessa situação ainda, de comprar o que eu quero, de fazer o que eu quero, ter tranquilidade financeira, eu tenho uma certa tranquilidade, mas eu não posso comprar o que eu quero, eu continuo economizando, eu continuo levando a minha comidinha lá, a minha marmitinha lá e eu economizo, para vocês terem uma ideia, aquele cafezinho ali meu, nossa, a última vez que eu comprei um café já faz meses, para vocês terem uma ideia, que foi uma viagem que eu fui para a Joanópolis que eu senti muito sono também, eu acho que eu mostrei também esse cafezinho, faz muito tempo, faz muito tempo, eu não compro nada, nada, para vocês terem uma ideia, eu levo tudo de casa, eu levo umas duas garrafinhas de água, uma garrafinha de suco, levo comida, levo uma bolachinha às vezes, levo uma banana, o meu custo com alimentação na rua é zero, para dizer que não foi zero esse mês de dezembro, quando eu fazer o fechamento, vocês vão ver lá, pode olhar nos fechamentos anteriores, não tem, eu comprei um cafezinho, uma bolachinha, que eu achei um absurdo, eu comprei quase 10 reais, porque foi na conveniência, mas eu estava sentindo muito sono e eu acabei comprando, então eu continuo nessa batalha, eu continuo economizando, por quê? Porque eu tenho objetivo, como eu já disse, então você é um projeto criado para dar certo, acredita mais em você, diga um basta para as coisas banais, faça uma autoanálise de você, olha como está o seu tempo depois que você para de trabalhar com os aplicativos, você está criando algo que vai te dar um resultado, não hoje, mas mais para frente, você está lendo livros, estudando, assistindo vídeos educativos, não sou contra quem gosta de entretenimento, até porque entretenimento é muito bom, relaxa a nossa mente, a gente fica mais tranquilo, é bom sim, mas a vida não é só entretenimento, você tem que se esforçar e fazer algo para que te traga um resultado lá na frente, o resultado, ele não vai vir de imediato, o canal no YouTube que eu fiz, eu trabalhei bem antes de novembro do ano passado, eu já tinha essa ideia de fazer o canal no YouTube, fiquei estudando técnicas, ia buscando lá, assim como eu disse, eu não gastei um centavo para criar esse canal e até hoje, eu estou gravando esse vídeo nesse momento com o meu celular, queria às vezes dar uma travadinha, mas eu estou com o meu celular, não comprei a câmera até hoje, ano que vem eu vou comprar uma câmera e vou mostrar para vocês, então, nada vem de graça, tudo precisa de um esforço e muitas vezes, nós temos que trabalhar muito tempo no projeto sem ganhar um centavo, você vai colher esses resultados mais para frente, o YouTube foi assim, eu trabalhei de novembro, muito antes de novembro, desde junho, julho, agosto do ano passado, eu já estava estudando, olhando os vídeos, olhando como é que faz, como que edita, as técnicas, fiquei estudando, estudando, e em novembro, eu fiz o meu primeiro vídeo, então, levou um ano, um ano, para mim ter o primeiro resultado, para ele começar a poder ser monetizado, que a gente fala, que ele começar a ter valor monetário, no começo eu não postava todos os dias, mas eu ficava lá fazendo o conteúdo, e demorava muito mais no começo, por isso que eu não conseguia postar todos os dias, porque não era fácil, eu não tinha prática, eu não sabia fazer, então, até para falar era difícil, a gente tem que trabalhar muito duro, por um período de tempo, e aí, depois a gente vai colhendo os resultados, lá na frente, daqui a dez anos, eu não quero nem, não quero mais trabalhar, eu quero viver de renda, e é assim que a gente, a gente tem que pensar, né? Gente, eu vou ligar o carro aqui, que está muito quente, 26 graus, vamos dar uma ligada aqui, um pouquinho no ar, então gente, faça isso, acredita em você, você é uma pessoa, que tem um potencial, que você não conhece, eu já falei isso, invista em você, não estou falando em investir dinheiro, invista tempo em você, faça qualquer coisa para você, então gente, façam isso, tá bom? A minha recomendação para 2021, faça uma autoanálise, de como foi o seu 2020, faça um balanço, veja naquilo que você acertou, naquilo que você errou, e procura fazer diferente em 2021, procura se colocar à disposição para aprender, procura aprender com o próximo, procura aprender com as coisas que acontecem no seu dia a dia, procura aprender com os vídeos que você assiste, todo mundo tem o direito de ter a sua opinião, de fazer da forma que você acha melhor, porém, tenha uma mente aberta, e procura ter mais empatia ao próximo, de poder aprender, e aí você vai ter, pode ter certeza absoluta, que em 2021, você vai ter muitos resultados diferentes, crie novos projetos, viva, faça acontecer, viva de verdade, não viva um relacionamento de mentira, não vive um trabalho de mentira, acredite que você pode ter muito mais, porque você tem capacidade, muitas vezes você tem medo, de colocar em prática naquilo que você acredita, converse com Deus, peça orientação para Ele, converse com a sua família, faça junto, porque junto você vai ser muito mais forte, nós temos que ter apoio da nossa família, como eu digo sempre, o eixo central de uma estrutura, para que você seja forte, naquilo que você está fazendo no seu dia a dia, no seu trabalho, e você vai ter muito mais resultado, você vai ter muito mais segurança, naquilo que você está fazendo, tá bom gente? Que você tenha uma virada de ano, muito abençoado, inicie o 2021, com o pé direito, com muita alegria, com muito amor no coração, com muita empatia, que você possa alcançar, todos os seus objetivos, tá bom gente? Esse foi mais um conteúdo, o último vídeo de 2020, espero que vocês tenham gostado, se gostou já sabe, deixa o like, para que o YouTube entenda como um conteúdo relevante, divulgue para mais pessoas, e se você puder, compartilhe esse vídeo, com seu amigo, no seu grupo de WhatsApp, ou na sua rede social, nesse caso você não for inscrito, já se inscreva agora mesmo, deixe-se ativado, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, você será notificado, em primeira mão, um grande abraço a todos, fiquem com Deus, um ótimo 2021, para todos, e até o próximo vídeo, nos vemos em 2021! Tchau!